Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje vamos falar do Serasa, tá bom? Mais uma oferta aqui de cartão de crédito disponível no Serasa E um cartão novo, tá galera? Nunca vi o mesmo aqui no Serasa, tá? Irei compartilhar juntamente com vocês Irei também estar fazendo a simulação aí do pedido E no final, no próximo vídeo, irei mostrar para vocês se o mesmo foi aprovado, tá bom? Então você se interessa aí no assunto referente a cartão de crédito, cheque especial, aumento de limite Deixa que abaste o seu like, se inscreva em nosso canal e vem comigo conferir todo o passo a passo, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero deixar na descrição do vídeo Alguns links para abertura de conta, mais cartão de crédito com ótima taxa de aprovação E ainda vou deixar no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de WhatsApp Que tá muito top, viu galera? Lá tem várias pessoas participando, interagindo Referente a assuntos sobre cartão de crédito, contas digitais, cheque especial, aumento de limite E vários outros assuntos referentes a contas e bancos digitais, beleza? Então se você tem interesse, apoia esse vídeo, clica aí no link e participa Lembrando que o nosso grupo é totalmente gratuito E tem várias pessoas de vários estados E uma delas com certeza pode estar te ajudando a tirar suas dúvidas, tá bom? Então deixa aí seu like e vem comigo Bom galera, tô aqui no site do Serasa, tá bom? E tô aqui na conta da minha esposa dessa vez Ela me emprestou aqui a conta dela, né? Pra compartilhar com vocês aqui Algumas informações referentes ao Serasa, tá? Como vocês podem ver aqui, temos três ofertas de cartão de crédito, tá bom? E aí galera, tenho certeza Eu aposto que um desses cartões aí tem o SX no meio, né? Com certeza galera E aí, do SX aí parece que não sai daqui nunca, né? Do Serasa Então sem mais enrolação Vamos lá clicar aqui em oferta de cartões Bom pessoal, aqui o primeiro pedido, né? Ela já foi aprovada aqui É um cartão do Itaú, eu acho, se não me engano E mais aqui abaixo, né? Apareceu aqui galera, esse cartão, tá? Pela primeira vez aqui eu vejo ele no Serasa É o cartão Digio O cartão aí do banco Digio, tá? Na bandeira Visa Um cartão por sinal muito top aí O design, né? Bem bonito mesmo Bem moderno, né? Já vem com a tecnologia contactless O nome Digio aqui bem destacado E aqui pessoal, o limite inicial de R$460, tá? E a vantagem aí, que a anuidade é zero No entanto, o limite não é tão legal, tá? Vamos ver também aqui, ó Chance de aprovação baixa Não é uma chance assim tão boa No entanto, vamos estar vendo aqui, né? Como é o procedimento para solicitar Geralmente você clica aqui abaixo, né? E pedir cartão Preenche todas as informações E se você for aprovado Você tem que baixar o aplicativo, né? E fazer todo o cadastro aí Para poder estar utilizando o cartão Bom galera, mais aqui abaixo Temos outra oferta de cartão Vamos ver quem é Ah, galera, com certeza Só podia ser ele, né? Cartão de crédito PicPay Mastercard Com chance de aprovação média Aqui vocês podem ver que a anuidade é zero, né? Não fala o valor disponível do limite E muitas pessoas receberam essa oferta aí De cartão de crédito PicPay, né? Através do Serasa No entanto, a do Banco Digio Quase não é ofertada, né galera? Dificilmente Então, sem mais enrolação Vamos aqui ver qual o terceiro cartão Disponível aí para pedido Eu já sei até qual é, galera Aposto que é o SX Sem dúvidas Olha aí, galera Não falei Chance de aprovação média Cartão SX Santander Visa, né? Vocês podem ver aí, ó Limite a consultar Anuidade também a consultar, né? Geralmente quando eu não mostro o limite, galera Nem compensa você pedir Que dificilmente você será aprovado, né? Como é o caso aqui Do SX E também do PicPay, tá bom? Já o Diso, apesar de estar Com a taxa de aprovação baixa Ele já mostrou aqui o limite Então já é algo assim Meio que interessante, né? Então eu vou Tacar o dele aqui, galera Em P de cartão, tá? Para pedir é muito simples, né? Você vai clicar aqui em P de cartão E preencher em torno de 2 a 3 Informações básicas, ok? Aqui nessa tela ele já pede Para estar revisando o pedido, né? É o cartão do Banco Digio Na bandeira Visa Limite inicial de R$ 460 Aqui tem os detalhes do cartão Informações gerais, né? Tem os benefícios Não vou abrir aqui, galera Porque vocês já sabem como é o procedimento, tá? Eu vou apenas vir aqui mais abaixo Na opção Enviar pedido, ok? Em seguida ele vai aguardar aí O sistema carregar Enquanto isso Já deixa o seu like aí abaixo E assim que recebermos uma resposta Iremos enviá-la para o seu e-mail, tá? E aqui mais uma vez ele informa Que o cartão aqui é do Banco Digio, né? O número do pedido E o e-mail cadastrado Então, galera Basicamente isso Dá com poucos passos Você pode estar solicitando o seu cartão aí Através do Serasa Se tiver disponível para você, tá bom? Então O vídeo de hoje foi esse O vídeo básico Mas para te mostrar aqui Esse cartão do Banco Digio disponível, tá galera? É a primeira vez que eu vejo esse cartão aí Sendo ofertado aqui No Serasa, ok? Me contem aqui Você já tem o cartão Digio? Você conseguiu? Através da abertura de conta Ou através da indicação do Serasa? Lembrando que o seu comentário É muito importante para a nossa comunidade E na descrição do vídeo vai ficar Alguns links para abertura de conta Com código de indicação Mas cartão de crédito, tá bom? Forte abraço para vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! Can't move on till I let go E aí Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri